Fala galera, DR18GAMER aqui na área com vocês para mais um vídeo rapaziada. Hoje vamos jogar aqui uma divisões aqui normal, só um joguinho mesmo. Eu vou dar uma cortada aqui no vídeo até procurar adversário galera, valeu? Abraço! É galera, pegamos um cara que é mais forte aqui do que nós nos pontos. Vamos ver aqui. Jogo limpo sempre. Porra! É. Vamos pegar uma sacolada. É, mas esse aqui galera, deixa eu começar o jogo para eu começar a falar. Esse eu não vou começar a falar agora, vai ter que cortar. Só ver o time do cara aqui. Ibra, Neymar, Robin, Kroos, Baggio, Martini, Sérgio Ramos, eu também já. Cristiano Ronaldo no banco. Vamos tomar aqui uma sacolada básica. Então vamos lá. Salve pessoal. Um grande abraço a todos. Eu sou o senhor Luiz. E o senhor Luiz. Estará ao meu lado. Então galera. É, 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 é um prazer estar com vocês e até com vocês, senhor Luiz. Eu queria mandar um grande abraço a todos os amigos de casa. Enquanto a gente aqui fica na expectativa. Deixa eu entrar aqui. Muito muito. Que spresa para o momento do jogo. Foi que se topar ou forlamada, galera. Olá, Initiative Bago, sabe. Não sei o réponse aberto que ele chegou. Seco Luiz, eu passei pelo meio final. Estava ganhando as três E as três derrubaram Toda vez que derrubou Fico puto pra caralho Quando derruba uma Na segunda eu já fui mais puta linda Na terceira puta que pariu Na terceira Já foi quase fora de mim Então aí eu tava ganhando as três aqui E os infelizes Os merda, os lixo, os cuzão Derrubaram A partida Joguei a quarta E empatei, hoje eu não ia nem gravar vídeo Empatei não, desculpa, perdi Perdi a quarta de 4x3 Só deu pra não perceber Hoje eu tava também Hoje mais cedo Hoje mais cedo eu tava vendo a live do Mano Fran Teve um outro Filha da puta Que jogou contra ele Só vocês verem aí na última live dele aí do PES Que ele fez hoje Se você não quiser ver a live toda Vê só o final do live O último jogo do live Vê lá o último jogo O cara bateu o jogo inteiro O cara bateu o jogo inteiro Quebrou uns 2, 3 jogadores do Mano Fran Então galera Isso só Eu já sabia disso Mas depois de hoje O que eu vi que aconteceu com ele E agora o que aconteceu com ele aqui à noite Eu vou perceber, cara Que no PES Existe 4x5 jogadores Falando do Pior Pro menos pior Porque todos são horríveis Não, um não Um é horrível Um é o jeito certo O pior Não sabe jogar pelo meio Pra evitar a lateral Existe o derrubador Aquele cara que não sabe perder Que só quer ganhar É Então primeiro eu vou falar pra vocês aí Até que são inscritos meus mesmo Que são derrubadores Cara Vocês Sempre vão achar Alguém melhor que vocês Se não fosse existir Alguém melhor que vocês Não ia ter graça o teu jogo Porque vocês só iriam ganhar Até porque Vocês estão Fazendo isso Vocês só estão Derrubando Vocês só estão ganhando Então vocês estão se dirigindo, cara Vocês podem estar no ranking Lá em cima Mas vocês estão Esmerda Esmerda Es lixo Derrubar, meu filho É coisa de gente que não sabe perder Coisa de gente que não sabe perder Você sempre vai achar alguém Melhor do que você Ele deu um choque forte pra frente Sempre vai achar Às vezes não vai ser nem melhor do que você Mas vai te ganhar Porque você não vai estar num dia bom Vai te ganhar Porque você não vai estar num dia bom A bola tá entrando Olha aí Olha aí Olha aí Esse é o primeiro tipo de pessoa De jogadores Que jogam pés Agora O segundo Tipo de pessoa Que jogam pés Isso que só jogam no chitão Só jogam no chitão Só jogam no chitão Cara Vocês estão jogando num erro da Konami É mole Ó Aí Acabei de falar Acabei de falar Acabei de falar Vocês estão jogando num erro da Konami Pode ser Aí Ela tem que Estou jogando num erro da Konami É mole Se eu pegar aqui Eu tenho o Cristiano Ronaldo Se eu pegar aqui E dar a extensão pro meu Cristiano Ronaldo Vou me achar o FIFA Porque ninguém vai ganhar do meu jogador na corrida É mole É mole jogar assim Cara Não precisa ser nenhum expert Não precisa ser nenhum bom Pra jogar Jogar assim É fácil É fácil Terceiro tipo Era o que eu tava falando agora Aí do que eu vi lá na live Domano Frank Esse É aquele jogador que Gosta de bater Gosta de quebrar O melhor jogador do time do cara Porra Se você é jogador Ganha o cara O cara Com os titular dele Todinho em campo Ganha Batendo Porra Ibra Caralho Ibra Com o caô Pra que que você passou essa bola aí Ganha o cara Aí ó Chutão Aí Não disse chutão Tá vendo ó Ele tá no chutão Marcelo Ele tá no chutão Meteu pelo alto Chutão Chutão De azar Chutão Vamos jogador dos cara aí Do cara Dos cara Não do cara Chutão 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 Cadê uma bola Minimétrica Cadê toda a defesa desprevenida Cadê o vermelho pra ele também Pra mim você deu O terceiro É esse cara Que só joga no carrinho Lembrando Como eu tava falando aí Tendo dos cara Mané Na bola O cara continua Chutão Deu chutão Deu chutão Porque agora tá impedido Deu chutão Eu tenho o Cristiano Roda lá na frente Se eu tivesse o Robin Seria pior ainda Seria pior ainda Que o Robin ninguém pega Entenderam? Ó as coisas Cara que desanima A gente que joga direito A jogar Desanima Desanima Eu já desanimei uma vez Agora aqui eu não vou falar pra vocês Que dá Ai chutão Maravilha de lançamento Ai malandro Afastou É Desanima Desanima Ó Ó o Messi Olha só o lançamento Do menino Ó o Messi Aí chutão Tá vendo como é que é fácil Tá vendo como é que é fácil Eu que não gosto Mas aí eu pego Um esmerda Que pra mim isso aí é merda É merda Aí ó Só fica nisso Merda É merda Eu tava gravando isso aqui Eu nem sabia Que a pessoa Que ia enfrentar Ia ter uma Desses defeitos Aí Mas é bom Precisa De ficar assim Precisa Aí pede Ó Aí pede Você fica no chutão também Você fica no chutão também Vou parar na cara Do gol toda hora Vou parar na cara Do gol toda hora Entendeu E é um jogo feio Vai ficar Eu no chutão Ele no chutão Eu no chutão Ele no chutão Você tem que levar o pedaço O jogo inteiro Que graça que vai ter Não vai ter graça nenhuma Não vai ter graça nenhuma Vai ter graça nenhuma Porque Pra mim É ser muito lixo É ser muito merda É chutão Opa Que perda Olha pelo Aí agora aqui É outro bem mole Mas aí ó Eu recupero Porque o cara é ruim Para dar um Um grise desse aí O cara é ruim O cara é um merda O juiz aponta O centro Quer dizer o que Acabou o primeiro tempo É, deixa eu dar uma cortada Vamos lá Olha lá Vamos lá Olha lá Trinta edição de novo Fez o passe por entre os zagueiros Trinta edição de novo Entendeu? Se vocês aí estão vendo o vídeo Cara Algum inscrito aí Se vocês tem caixa Em alguma dessas três coisas aí Que eu falei Para com isso Para com isso Tá frio Tá frio O que você exclama aí Alguém precisa avisar a defesa Que já recomeçou o jogo Os caras não voltaram do intervalo E não foi surpresa A cada momento E o quarto tiro de pessoa É a pessoa que joga na moral Entendeu? A pessoa que joga na moral Aquela pessoa que joga Sabe que Uma hora vai acertar O que vai ganhar Bela Uma hora ela vai perder E não precisa ficar Agendo em nenhuma Dessas três Estas três Minhas artimanhas Que eu falei Porra Foda cara Desanima Qualquer uma A jogar Desanima Vamos ver o que ele está fazendo aí É bem provável Que eu perco esse jogo Estou com uma menos O cara só fica no escritão Já mexeu Três vezes ali Não sei mais o que ele está fazendo Só falta além dele Só ficar no escritão Ele ainda derrubar Só falta isso Só falta isso Hoje cara Vendo a live lá Do Mano Frank Eu estava rindo lá Que ele estava estressado Se eu quiser Mano Frank Só para estressar o Mano Frank Você tem que ir Porra Eles conseguiram Um gol de vantagem Tá aí o jogador Que sabe fazer gol Cada cem oportunidades Ele marca uma cento e três Porra é entrar muito Mesmo Esse colégio do cara Para se estressar aí O cara calma aí O cara Tua bola lá para frente Opa Então Quem vai pegar Essa criança aí Então Aí Eu sou obrigado A ficar assim cara E eu sou obrigado A ficar assim Cara O cara tem o Robin O Robin é pior ainda O Robin é pior ainda É uma coisa Fica chata Fica chato Esse aqui é mais um Desabafo mesmo Porque Jogou O Rodrigo Arrogou a casa E Jogou Ontem Eu acredito O maluco De 5 a 0 O maluco Aquele ali jogado Aquele ali jogado E você sabe Como é que é o futebol Aquela coisa Do quem não faz toma Quem não faz leva Tudo aquilo que você já sabe Mas parece que esse time Não está querendo aprender Já que ele tem outra vez E aquele Se não me engano Quarta Quarta vez Essa foi a terceira vez Que eu pedi pra ele Só ganhei dele Uma vez Mesmo assim Que fora A filha Que eu sou Porque o cara É muito Polgado É um cara Que joga muito Não fica no futsal Não fica quebrando Teus jogadores É um cara Que se garante No futebol dele Eu dou até A TFN dele Porque eu acho que ele não tem canal Se eu não me engano É BC Balboa É um cara que É um cara que joga muito Joga muito E posso falar que ele Não é derrubador também Porque eu venho dele uma vez No sufoco Agora segura O cara aceitou a derrota Vai tentar levar o time pro ataque Agora Esse merda Não é merda É lixo Fazendo isso Derrubar De Que visão de jogo Vai mandar o sapato É De derrubar De ficar no chutão De você quebrar O jogador do cara Vai na sã Porra Eu vou dar um Tá certo Tá certo Um carrinho É um cara que dificulta a defesa Porra Bem mole Não sou bom não Não sou nenhum Ex-Pé Não sou nenhum Professor Mas porra Não preciso derrubar Partida Não preciso Não preciso Ficar no chutão Fica no chutão Fica Quando eu vejo Que eu pego o esquilha da puta Eu oito aí Fica no chutão Aí eu fico mesmo Aí eu fico mesmo Tá vendo como é que é fácil Só pra mostrar pra vocês Tá vendo como é que é fácil No chutão Fácil Fácil Que jogador que eu tenho É fácil É mole É mole É mole É mole Qualquer merda Fica lá no topo do ranking Qualquer merda Fica lá no topo do ranking Assim Qualquer merda Qualquer merda Mole Mole Esse cara faz isso Derruba Fica no chutão Pra quê? Pra ficar lá no ranking Pra ficar lá em cima No ranking Você ficar aí primeiro do ranking Não vai Se ajudar em nada não Você acha que eu te dar dinheiro Pra você Ser melhor do ranking Pra você dar um troféu Pra você ficar ali em primeiro A própria economia sabe, cara Se você tá lá em cima no ranking Só faltar no saponel Se você ficar Assim Com 900 pontos 900 pontos, porra Mas cara aí É bom que ele citar 900 pontos Esse cara mesmo que eu tô falando aí Ele tem quase 900 Ele tem quase 900 Ele tem quase Que não aceita perder Eu perdi pra ele ontem E... Terri 5x0 pro cara Sem nenhuma opção de passe Terri 5x0 tem perno de falar não Perdi E o cara foi bem melhor Se o cara me senta Hoje de novo Ele me ganhava de novo Até demais 5x0 foi pouco Porque ele perdeu muito gol também Jogaram a bola ali Na direção da cunha do adversário E pra quê que tu tá saindo Pra quê que tu tá saindo E foi o cara aí Que me ganhou Olha lá o chitão Tá vendo? Não vou ficar assim não Mas eu pego os merda desse Eu fico, cara Fico Fico com o maior prazer Toda vez os caras estão só no chitão Fico Vocês aí mesmo que acompanham o canal Vê aí vários vídeos meus Rebultados aí Eu tô chegando na moral Vejo que os caras estão no chitão Falo Ah, você quer ficar no chitão Você quer da puta Então vamos ficar Você pode ver que a maioria dos jogos aí Eu fiquei no chitão Ganhei Eu ganhei 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 3x1 Porque eu fiquei no chitão De repente se o cara ficasse na moral O cara ganhava o jogo Ganhei com 1 a menos Ganhei com 1 a menos Então o cara É um lixo Pra mim esse cara fica no chitão Que fica derrubando Lixo Lixo Então galera Desculpa o desabafo aí Mais uma vez Mas é pra Ver se tem algum inscrito meu aí Então até alguém que não é inscrito Tá vendo o vídeo aí Você se inclui em uma dessas três aí Primeiro que eu falei pra vocês Para Para porque Vocês são um lixo Vocês são uns merda Valeu galera Então gostou do vídeo aí Dá uma curtida aí Se não for inscrito no canal Se inscreveu no canal Valeu galera Um abração aí Tchau 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 galera